Foda-se, eles na rua eu tava vindo Foda-se, eu tô atrás do money com plug na lina Sinceramente eu não ligo pra isso Mas eu te atropelo se vir pra mim Eu vim da lama tipo um diamante Hoje minha grana me faz importante Multiplicando sempre bem constante Esparando remate contra a sante Eu acho de deixar minha voz acertando Foda-se, foda-se, não sai da minha casa Rebolando na ondinha da bala Beijo elegante, muito chique, muito chique O gelo de coco eu joguei no meu whisky Fala no ouvido que o beijo vem mais um hit Hoje o lobo mau vai te levar pro piquenique A melhor mulher, os melhores trajes Ela de milícia, eu de Paulo, Ralph Lauren Anotar a boca aqui hoje, rapaz sempre E aí E aí E aí E aí Amém.